Eu queria aproveitar o gancho para pedir para o senhor comentar sobre essa fuga de criminosos buscando asilo aqui no Rio de Janeiro. O senhor acha que isso se dá devido a que fato? Cara, fundamentalmente, na minha leitura agora, eu não tenho uma plena certeza disso. Há hoje no Brasil uma convivência entre as facções. O crime está se integrando. Eles se dizem o crime organizado, eu prefiro dizer que não são organizados, mas estão se integrando. E essa fuga acontece para o cara dar essa guarita a ele aqui. A topografia do Rio de Janeiro ajuda bastante. Eu falava com o Rafa aqui antes. A topografia ajuda. O Rio de Janeiro é fácil de esconder. mais difícil, mais complicado do que uma cidade planificada como São Paulo ou Amazonas. E fatalmente também, de repente, o cara acha que está distante e não vai chegar. Mas nós provamos que nós chegamos. Então tem muito disso. E eu tenho notícias recentes que o Manu Caio se evadiu e voltou para o Rio de Janeiro. De novo se evadiu? Da prisão lá do Amazonas. Os caras têm que fechar esse cadeado aí. E aí, meu irmão, o cara quer fugir para a praia, porra. Você acha que essa DPF 635 também... Porque a gente pode fazer uma operação agora no Rio de Janeiro. Tem toda uma burocracia, não é? A gente já não tem mais aquela mesma liberdade de se planejou a ação. Você tem oportunidade. Não, você tem toda uma fundamentação. Você acha que isso também... Eles conhecem o Ney Pagacet. Eles sabem o que está acontecendo. Os caras sabem mais código penal e processo penal que a gente. Você acha que isso colabora deles? Então. Fala, pô, lá é um lugar bom. Porque lá para ter operação é um perrengue. Ou seja, não está tendo. A gente ficou muito tempo sem ter operação. Voltou. O aéreo voltou a operar agora. O Sapão voltou a voar agora. Eu me recordo, a última operação que nós fizemos, na época eu estava dentro da Draco. Nós fomos fazer uma operação ali no Batomux. Sabe onde é ali, aquela região do Batomux? Sim, sim. Ali é Jacarepaguá, mais ou menos. Praça Seca, um negócio assim. E quando nós entramos bala voando, para nós que nunca operamos em região assim, que vocês conhecem bem, de morro, chega a ser assustador. Porque os caras estão em cima muito confortável atirando embaixo. Se você não tiver o que vá acima deles, para tirar o conforto deles, vai morrer a polícia pra caralho. Vai ser complicado. E o Rio de Janeiro com essas restrições tremendas. O que está me preocupando, Rafael, é que nós estamos notando uma escalada do crime. A gente andou vendo vídeos aí do que tem acontecido em Copacabana. Hoje a gente estava vendo Arco Coador. Essa sensação de que a polícia está limitada, uma sensação que nos dá uma tristeza, para eles é um incentivo. Os caras estão caindo para dentro. Estão caindo para dentro. O cara pega uma condena. Primeiro, no flagrante, a gente já vê... O cara sai e a polícia permanece. Até preencher todo o flagrante, ter um dia presente, aquela parada toda. Depois, a audiência de custódia, ele vai embora. Está no meu Instagram, o cara fala assim, meu irmão, daqui a pouco eu estou na rua. Eu vi. Daqui a pouco eu estou... Eu estou preso na 12. Porra. Daqui a pouco eu estou de rua. Eu vi essa postagem que você fez. Porra. Pelo amor de Deus. Então, essa segurança que está dando a eles faz com que todo mundo queira... Deixe acontecer. Eu vou meter bronca. Não vai dar nada. Se der, dá pouca coisa. O que aconteceu também é uma coisa, um fenômeno que aconteceu também que tem me impressionado e chocado, na verdade, é que o bandido agora tem fé pública também. Ou seja, numa audiência de custódia, se ele falar que eu fui agredido, é a verdade. Ele foi agredido. Quantas audiências a gente viu aí online de policiais sendo humilhados pelo magistrado? Vocês devem ter visto isso, inclusive. Há uma inversão total de valores. A demonização da gente, da polícia, e a sacralização, a bandidolatria vigente. Teve até um episódio que o juiz deu voz de prisão à mãe da vítima de um homicídio, porque ela se dirigiu ao assassino do filho. Você viu essa? Não vi. O juiz deu voz de prisão à mãe por ela ter se dirigido com desrespeito ao cara que matou o filho dela. Por isso que você vê aquela cena uma vez na frente de um... Não sei se era um DPO, que os cracudos começaram a quebrar os carros e na frente dos PMs ficaram olhando. E teve um agora em São Paulo. Cara, sinceramente, o maior incentivador da polícia é tomar uma atitude dessa. Você quer saber? O carro não é meu? Porra, eu quero que se foda. É a sociedade, é a mídia, é o judiciário, é a promotoria de justiça. São eles que, cara, o policial, se ele vai lá e dá a borrachada naquele povo, que é a única forma de você parar aqueles caras e zera na borrachada, está todo mundo respondendo por tortura no estilo internacional. Eles foram presos, né? Eles foram presos do mesmo jeito. Eu vou achar os dois vídeos. Se você age, você é preso. Se você não age, você é preso. A nossa vida é muito complicada. Não tem que se esconder, meu irmão. A vida é muito complicada. Você vive numa linha tenda e fodida. Porque se você afrouxa a mão, você cai na prevaricação, se você aperta um pouquinho, tu entra no abuso de autoridade, se bobeia a tortura, né? Eu quero te sacanear ali. Enquanto eles estão fluindo. Agora, uma coisa que eu venho dizendo, meu irmão, nessa escalada que está, a violência vai bater na porta deles já, já. Esse bando de especialistas de última hora que estão aí, vão para a televisão, que estão nos seus gabinetes gelados, falando de segurança pública, no ar-condicionado, vai para a rua, porra. Sente o peso de um colete com placa dupla, do fuzil, do sol que está. Sente o zunido, a bala estourando do teu lado. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Mas a violência, ninguém está contendo, está crescendo. Daqui a pouco, uma dessas mulheres agredidas é filha de um, irmã de outro, esposa. O irmão da deputada, o irmão da deputada, executado, executado, médico, né? Como é que a gente, como é que para um carro e executa a pessoa numa avenida nobre do Rio de Janeiro? Ou seja, a água bateu ali. Bateu, bateu. Já dizia o doutor Alexandre Abraão, né? Nós somos a última barreira. Se os policiais estão sangrando, está chegando perto o caos, né? Tchau, tchau, tchau.